Gente, eu parei tudo e comecei agora Isso daqui é um carrossel de brinco de princesa Pra quem gosta de brinco de princesa, vocês nunca viram algo desse jeito Então, olha lá dentro ainda E olha aqui Olha as cores, gente Olha isso Olha isso Não, é incrível Vocês nunca viram tanta variedade Com tanta abundância de flores Gente, espetacular Eu tô dando a volta no carrossel Porque é incrível Que lindo, lindo, lindo Olha as variedades Márcia, que é isso? Eu nunca vi tanto Olha Ai, ai, parei Parei nesse daqui Não tem uma mini mesmo Olha só Olha aquela lá Da flor branquinha lá, Márcia Que coisa mais linda Não, essa tá linda demais Olha essa Gente, olha essa daqui Cada uma delas Cada uma mais bela que a outra E olha aqui embaixo Dentro É lindo Lindo, lindo, lindo Aqui, gente Pra mostrar pra vocês O carrossel De brinco de princesa Eu nunca vi Tanta flor De brinco de princesa Desse jeito E aqui Eles vendem as nuvens Todas as variedades Tem nuvens aqui A venda Tem os adubos A venda também Tudo relacionado A brinco de princesa Tá aqui Até aqui Tanta flor É E aí E aí Obrigado.